Deixa rolar, deixa rolar, vamos que vamos, vamos que vamos Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Eu gosto é de qualidade, comigo não tem miséria A conha de verdade, na favela da Coreia Um porradão de 50, te deixa de norteado A de 10, 25 e 1, te deixa deitado Te liga na parada, presta atenção no que eu digo Tu vai ficar japonês, se tu fuma a de 5 Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Deixa rolar, deixa rolar, vamos que bom, vamos que bom Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Eu gosto é de qualidade, comigo não tem miséria A conha de verdade, na favela da Coreia Um porradão de 50, te deixa de norteado A de 10, 25 e 1, te deixa deitado Te liga na parada, presta atenção no que eu digo Tu vai ficar japonês, se tu fuma a de 5 Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Deixa rolar, deixa rolar, vamos que bom, vamos que bom Joga na sede e aperta, joga na sede